Esse é o meu girino de rantouro albina que comprei pela internet e hoje faz 100 dias que ele chegou pelos correios. Ele comeu todos os peixes do meu aquário que foram mais de 10 no total, então chegou a hora de fazer um terrário só para ele. Comprei essa caixa organizadora e a ideia é fazer um aquaterrário, então coloquei umas pedras no fundo e fiz uma plataforma no terrário com grama artificial e ficou incrível. Esse vai ser o novo lar da nossa rantouro albina, comenta aí um nome para batizarmos nossa rãzinha.